What's up, galera? Hoje no canal tem dois convidados super especial. I have President Trump of the United States. Hello, people of Brazil. Tremendous pleasure to be here. Também tem comigo o Presidente Eleito Jair Macias Bolsonaro. É Macias, porra. Tá ok. Apesar do time, gostaria de agradecer o espaço aqui hoje. E você também assiste meu canal? Olha só, o Morão me recomendou seu canal, até porque ele sabe falar inglês melhor que eu. Enfim, evoluindo um pouquinho aí. Mas eu prefiro assistir o Teleton e o Ratinho aí, do que o seu canal. Ô, Tim, vou falar uma coisa pra você aí. Acabo de receber informações seguras da Abin, de que você poderia estar aqui infiltrado como representante da CIA, para colher informações dos brasileiros e enviar para os nossos irmãos norte-americanos. Como é que funciona isso aí, porra? Eu trabalho na CIA? No way. Let me handle this, Tim. Ok. Presidente Bolsonaro, what do you have in mind? The CIA people, my people, they're dumb as a rock. They would never send such a qualified, tremendous guy like Tim to Brazil to do the dirty work that they do. And Tim does a great and special work for the people of America, exporting American values abroad. Tim, special person. Are you familiar with my channel? Absolutely. What do you mean? Every single day, once I wake up and stop watching Fox and Friends, I immediately go to Tim Explains. Tim Explains. He does a tremendous service to the nation. Believe me. And don't worry, I will translate for you guys today. What do you mean translate? I've been working diligently on my Spanish. You know what? I probably speak Spanish even better than President Bolsonaro at this point. Believe me. Que manejo espanhol, porra. É português. Então, dá um mostra aqui do seu português. Claro, Tim. Esse cara aqui é fenomenal. E nós vamos fazer a América, as Américas, eu deveria dizer, grande novamente. Pode acreditar em mim. Vai ser uma coisa tremenda para se ver. Parabéns. Tô chocado até. Pretty phenomenal, right? É, phenomenal. Phenomenal. You wouldn't expect nothing less coming from Trump, believe me. Presidente Trump, você sabe fazer uma imitação do Bolsonaro? Claro que sei. Se você não quiser ser preso, é só não sequestrar, é só não roubar, é só não matar, que tu não vai para a porra. Tá ok? Tá ok. Tá super. Tá super bem. Impressionante, impressionante. Então, se você assiste o meu canal, dá uma amostra do seu inglês, por favor. Bom, Tim, eu vou fazer o meu inglês aqui, e eu tenho que te contar aqui, over there. I'm gonna do my Trump impression. Ok. Ok? Ok. Tá ok. Tá ok. We are going to make Brasil great again. We have everything to be one of the best countries in South America. Aí. Is that ok? Parabéns. Muito bem, muito bem. Tô impressionado. Muitos vídeos de Team Explica devem estar assistindo. I've been watching Team Explaners. It is a great YouTube channel. And it is doing a very important service to all Brazilians who want to speak English and understand what is, whether we like it or not, the universal language over there. Tá ok? Tá ok. Muito obrigado, presidente eleito, e sucesso pra sua país. Vamos juntos mudar o destino do nosso Brasil. Valeu, pessoal! And, President Trump, gracias por estar aqui comigo. My pleasure, my pleasure, Tim. Tremendous work. Special person. Does a great service. Tremendous spirit. And you should not only follow his channel, but also Andre's channel. He's a sort of a crazy kid, but you gotta give him a chance.